Vamos encarar este jogo como encararmos todos os jogos. Sabemos que vimos de uma vitória moralizadora frente a um rival direto, que é o Sporting. No campeonato deste momento há uma luta muito ringida e vamos lutar até ao fim pelos três pontos. Eu acho que nós vamos trabalhar, fazer o que você quer e manter a nossa identidade, que é o mais importante. Não ter medo de ter a bola e ir para cima do adversário e sempre trabalhar e fazer o golo, que é o mais importante. Nós, com a nossa identidade, ter a bola, jogar em casa, temos que assumir o jogo, como temos que fazer em todos os jogos. Vai ser um bom jogo. Esta paragem foi boa para a nossa equipa ficar mais compacta, mais junta, então eu acho que, como a nossa equipa tem trabalhado bem, vamos conseguir bater de frente e conseguir os três pontos, que é o mais importante.